Tinha um supermercado lá que se chamava Catarinão, supermercado Catarinão, nunca tinha entrado no supermercado. E eu sempre metido como eu era, era bem menor toda a vida, tem tanta história, mas aí eu adorava, imagina, colono, só atrás de caroça e cavalo. Só com os bezerrinhos atrás. Aí eu já tinha até carteira. Aí eu lavava, lá tinha um fuscão, 1971, e uma Kombi também, eu acho que era 1970, uma Kombi bege e um fuscão azulzinho da cor da minha camisa aqui. Aí eu lavava tanto, porque aí eu chegava sábados, a maioria ia jogar bola, futebol, eu o que eu fazia? Eu fazia limpeza e eu adorava limpar os carros, ilustrar os carros, porque aquilo, só o fato de os irmãos me deixarem eu tirar da garagem, lavar, limpar, colocar de volta, pra mim era o máximo. Era uma satisfação já do fim de semana. E aí eu fui indo e fui conquistando, e o irmão Maurício Moretti, ele não dirigia. Orlando Bernardino Pedrotti, lembrei agora, ele é o nosso vice-reitor. E o irmão Orlando já era velhinho, e o irmão Maurício não dirigia. E o que que acontecia? Chegava sábados à tarde, o irmão, ele ia abastecer a cozinha do Juvenato. E foi, foi, tu acredita que esse homem, não me, acabou convidando pra ser um motorista e junto com ele fazer compras no supermercado catarinão? Estou te falando, nunca, cheguei lá, cara. Era uma aventura. Não, aquele mercadão grande, tudo iluminado, cara. Eu olhava aquilo tudo e digo, meu Deus, gente, o que que é isso? Nós só na escuridão, na penumbra? Não, é verdade. E aí, lá, lá, ele comprava os licor de menta, comprava o chocolatinho bis, né? Comprava essas coisas boas, biscoitos, assim, as coisas que a gente não era acostumado. E eu vou te dizer, e lá um dia, daí ele me deu uma caixinha daquele chocolatinho bis, ele deu pra mim. Daí eu guardava no meu armário, né? Eu comia um por dia só, só um por dia, pra não acabar. Hoje a galera come na hora. Baixa na hora, né? Mas assim que eu te falo, das dificuldades que era, mas quanta coisa boa que nós aprendemos. Só se daí tu sabe, eu sempre fui meio zoiudo, né? Pra tudo. Aí não passou no teste, não virou. Não, daí foi, 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 foi. E daí eu arrumava a sacristia, nós íamos na missa todos os dias, na Igreja São José. E nós tínhamos a nossa capela também. E lá era rezado a missa para nós e para os alunos, porque assim, o colégio é um tipo do Colégio São Luís e daí do lado tinha o Juvenato, entende? Já do lado, né? E eu era o cara, eu arrumava a sacristia, eu adorava, eu era o cara metido em tudo. O que me pedisse, sabe? Lavar a roupa, limpar chão, limpar banheiro. O que me pediu, eu tava, tava dentro. Como a gente costuma dizer aqui, era o Severino. Era o Severino. O Severino faz tudo. É, o faz tudo. E daí, e eu arrumava lá e tal, e aí tem uma moça, na época, a mãe dela, eu sempre me lembro, uma Brasília Bege, uma Brasília Bege, e a mãe vinha trazer ela sempre no colégio. Uma moça também galega, bonita, sabe? E eu só de olho, aí minha mãe deixava ela no colégio, aí nós estudávamos juntos, né? Porque as aulas eram junto com o pessoal de fora, entende? Sim. Nós estudávamos junto com o pessoal de fora. E aí, aquela galega bonita e tal, e querida, simpática, e foi, foi, fui puxando um papinho daqui, um papinho dali, sabe como é? Um ganizé velho, né? É, já que é velho. Resumo da ópera. Ah, um dia, eu tava lá arrumando a sacristia e apareceu, o nome dela era Silvana Dolotchenko Martins. Silvana? A cabeça do... Silvana Dolotchenko Martins. Aí, ó. E essa moça lá, essa moça lá, essa jovem, ela apareceu lá e coisa, e eu resumi, eu acho que o irmão também não era bobo, já tava meio de olho. Tava desconfiado. Desconfiado. O irmão me pegou e eu dando um beijo na menina. Aí, aí, a casa caiu. Caiu a casa. Resumindo, o meu fuscão lá, 1500, no outro dia, vem o irmão diretor do colégio, mais o irmão Maurício, mais eu atrás com a mochila toda aí, ó. Vieram me trazer em casa. Chegando em casa, imagina a surpresa do pai. Chegou! Chegou! Voltou! O pai tem que ficar feliz. Quase morri de vergonha. Tu imagina, cara. Não, e depois outra. Aí, que nem o irmão Maurício Moretti, tem a dona Emília, que depois foi minha diretora, minha professora em Nereo Ramos, né? A dona Emília ainda vive hoje, viva a dona Emília Moretti Voltolini. Eles são irmãos do professor Paulo Moretti, que foi professor a vida inteira aqui no Colégio Marista. Marista. Professor Paulo Moretti, eu acho que é o mais jovem da família. Mas eles são, assim, de uma família longeva, sabe? Todos eles, assim, de idade avançada, né? E, meu Deus do céu, daí em casa, o meu nono, hum! E daí... Eu acho que não tinha o WhatsApp pra avisar, né? Não tinha, não tinha. E de noite, e aí de noite os irmãos todos foram dormir lá na casa da dona Emília, Do seu Venâncio Voltolini. E o seu Venâncio era primo do meu pai. E o meu pai e o meu nono disseram, ah, bicho, mas que bonita que tu me aprontou. Então, assim, mas essa foi a minha passagem. Mas, olha, vou te dizer uma coisa. Só aprendi coisas boas. Eu que sempre fui um forçador de cerca, tu entendeu? Eu sou igual aquele estouro, entendeu? Ele não se conforma com ficar de um quadrado. Eu sempre vou... Vai romper a barreira. Vou rompendo a cerca. Vou empurrando a cerca. E aí, às vezes a gente dá com os burunagos também, né? Com certeza.